Música Quando sujo, ao viver de imponente Boa tarde galera do canal do esporte Estamos abrindo a nossa agenda esportiva De hoje aqui ao nosso lado, TUTUS TUTUS, tudo bem TUTUS? Beleza De camisa do Palmeiras, que que é isso hein TUTUS? Claro né, o timão Então tá, olha aqui ó, Rezende Jr. veio aqui na manhã Pai assado de que o Guarani ganhou O seu time cara, quase caiu pra segunda divisão Rezende, é brincadeira, se não fosse o Palmeiras deixar o Guarani Passar, ganhar aquela partidinha Tinha caído né TUTUS? Já tinha descido, fazia hora já Brincadeira, agora foi o Grêmio Na última quarta-feira Amanhã dia do Santos Nossa cinegrafista ali, vamos detonar o Santos ou não vamos? Não aguenta, o Santos não vai aguentar não Você acha que aguenta cinegrafista? Aguenta Bom, estamos começando a nossa agenda esportiva Com o TUTUS que tem Taça Campo Grande No bairro Universitário, é isso TUTUS? É isso mesmo A décima Taça Campo Grande Futebol Suíço da Universitária 2 Segue nesse sábado com três excelentes jogos As 13h30 Águas Douradas e Sena Pop As 14h70 de Arte Espanésia e Metalúrgica Tangará E as 15h30 Paraná Pop Verso Vila Nova da Moreninha Vem prestigir Alô amigos do canal do esporte Hoje, a partir das 18h45min Você está convidado pra comparecer A Quadra Barbinho Vila Piratininga Primeira Copa Binho de Futsal Que conta com três excelentes jogos Aldeia e Açufemes Pop e Cebap Matel Financial Informática E na segunda-feira Financial Informática e Açufemes Jogos válidos pela Copa Binho de Futsal Compareça E aí galera do canal do esporte Domingo tem circuito de natação lá no Rádio Clube Domingo de manhã a partir das 8h E a tarde a partir das 14h Vai lá É o GP de Força Livre Aí pessoal do tênis Aqui vai um convite da federação Pro torneio brasileiro que está acontecendo em Dourados Que começou nesta quarta-feira E vai até domingo Aí quem quiser ir assistir Dá um pulinho até Dourados Que a fase vai assistir grandes partidas Convidando a todos que gostam da futebol de salão Bola pesada Convidando hoje às 19h A comparecer na auxiliadora Para assistir os faldinhas E também o infantil E amanhã às 9h da manhã Estamos convidando vocês a participar conosco no Horto Florestal Neste sábado às 15h Do Coca-Cola Cross Bike de Bicicross Venha ao Horto Florestal 15h e participe A CASE estará realizando no próximo final de semana Em Paranaíba, no Paranaíba Tênis Clube O primeiro Kaiser de Futebol Estarão participando 18 duplas de todo o Mato Grosso As inscrições se encontram abertas Amigos do Canal do Esporte Prossegue neste sábado a décima Copa Infantil No estado de Vias Gatia Mais uma promoção e realização da Sense Serão três jogos sensacionais E no domingo a partir das 7h30 Nós teremos um jogo pela categoria infantil E a sensacional final da Copa Master Onde estarão se defrontando as equipes do Verona Droga VIP E da Polícia Militar Não percam Venham rever os craques do passado Nessa sensacional partida Aí pessoal do Canal do Esporte No próximo domingo tem mais uma etapa Da Forma Chevrolet Assistam Tá aí, essa foi a nossa agenda esportiva de hoje O que acontece aqui em Campo Grande E outras cidades do estado Depois dos comerciais A gente volta com as notícias via Band O que acontece no país e no mundo Fique ligado Cada vez mais o basquete é mais competitivo Mais equilibrado E hoje em dia, por exemplo Até os Estados Unidos Teve que colocar profissionais para jogar Porque com os universitários Eles não davam mais conta do mercado internacional Então o basquete de bola tem crescido no mundo inteiro E o Brasil junto E o Brasil junto E o Brasil junto E o Brasil junto E o Brasil junto